Toda a Bahia chorou, a capoeira sentiu Da falta se fez a dor, em todo o nosso Brasil Quando o mestre dos mestres, desse plano ele partir Deixando os seus fundamentos a um povo que persistiu E a capoeira cresceu, criou formas, se multiplicou E hoje o mundo conhece, o que seu bimbo ensinou E camarada fala que é mestre, mas ainda não conheceu Quem grande foi de verdade, e foi mestre porque mereceu Toda a Bahia chorou, a capoeira sentiu Da falta se fez a dor, em todo o nosso Brasil Quando o mestre dos mestres, desse plano ele partir Deixando os seus fundamentos ao povo que persistiu Manuel dos Reis Machado, mestre bimba do Brasil Amém 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 Amém